Não Chores Não Chores Tu Não És Um Pobado Não Te Corrubes Pois Não És Um Aparento Amigo Eu Te Peço Por Favor Me Escudes Não Ligues No Que Dizem Amigo Eu Te Peço Por Favor Me Escudes Não Ligues No Que Dizem 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 Eis Um Pobado Fazes de tudo pra gritar Mas ele está nem aí Tudo por amor Quando saís ao trabalho Sem pequeno almoço Com comida em casa Quando vais ao jovem Sem pequeno almoço Mas com comida em casa Não chores Tu não és o culpado Não te culpes Pois não és o aparento Não chores Tu não és o culpado Não te culpes Pois não és o aparento Não chores Tu não és o culpado Não te culpes Pois não és o aparento Não chores Tu não és o culpado Não te culpes Pois não és o aparento Não te culpes Não te culpes Pois não és o culpado Não te culpes Pois não és o culpado Cansei de tolerar De tudo o que aconteceu Já não sei o que fazer Meus amigos Não chores Tu não és o culpado Não te compres Tu não és o avarento Não chores Tu não és o culpado Não te compres Pois não és o avarento Não chores Tu não és o culpado Não te compres Tu não és o avarento Não chores Tu não és o culpado Não te compres Pois não és o avarento